Eu tô pintando a rua da minha avó Tá ficando assim, gente Agora eu vou fazer o céu e o inferno Aí depois você vai faltar fazer os números e contornar Tô aqui quebrando a minha cabeça Porque eu quero fazer um foguinho, né, de inferno E eu não sei desenhar um foguinho Ó, gente, meu foguinho Desenho uma nuvenzinha aqui também pra fazer o céu, né Fiz um azul bem clarinho pra fazer aqui, ó A nuvem Bem que brilho dela Nem se compara o céu, cê tá escutando? Gente, cê já for copiar o link desse vídeo? Não, vão copiar então, porque eu tô aqui faz horas já Nossa, santa, tô parecendo uma mendiga Se alguém passar aqui, dá esmola Comenta bastante também, bastante cacacá Ah, gente, eu fiz um canal no YouTube Vamo lá se inscrever É levideira também, tá na minha bio, tá? Vamo lá O que a gente faz agora? Finge que nosso azul ali não acabou A gente vai ter que fazer o quê? A gente finge que tá mesclada Porque, na verdade, só acabou mesmo, deu errado Aqui a gente vai dar uma mesclada A gente finge que tá mesclada Mas a tinta só acabou mesmo Não tá tão ruim, gente, meu mesclado Que deu errado e que tá dando certo Consegui família, falta foguinho agora Copia o link Minha avó tá me alimentando Certo Flamengo Obrigado.